Se você gosta do meu trabalho, você gosta de me assistir aí todo dia, deixa um like, deixa um salve aí nos comentários pra tá fortalecendo, tamo junto! Opa, e aí, beleza, Big E aqui, bom, nessa partilha aqui eu estou jogando de Zack e eu caí contra um Malphite, bom, essa matchup aqui eu acho que vai ser bem de boa, velho, pra falar a verdade, o Malphite me dá um daninho, eu me curo bastante por causa da minha passiva, eu acho que só morro pro Malphite com gank, 2v1, no 1v1 eu acho que dificilmente eu perco pra ele. Essa dano já está destacando meus Wzinhos nele, que dá bastante dano. Eu tenho que ficar batendo muito no Malphite pra não deixar ele ficar pegando a passiva dele, senão o shield dele fica voltando. Tá, a passiva dele já voltou aqui, por exemplo. Aí se eu não fico trocando com ele sem parar, dá tempo da passiva dele ficar voltando e ele ganhando shield. Cara, eu peguei muita gosminha. Nossa! E o Taylor tá jogando de Ignite? Cara, o Zack é um boneco, assim, bem forte, não tem muito o que falar, velho. O Zack é um boneco que tá um pouquinho bom pra jogar. Isso vai ser ótimo, porque eu já peguei logo uma brasa de Bami muito cedo. Bom, ele vai focar e puxar o Wave, então eu vou gastar TP. Cara, perdi zentos de vida nessas trocas. Bom, aqui como eu não vou conseguir frizzar, eu vou só jogar o Wave pra baixo da torre do Malphite pra tentar pegar uma barricada. Não vou pegar ainda, porque não deu 5 minutos de jogo, então a torre do top ainda tanca bastante. E aí, ó, sempre que eu vou pegando uma gosminha, o tempo de recarga do meu W, ele diminui. Esse jogo aqui, eu acho que o único pique que vai me ferrar mais assim nas TFs é o milho. O Fitch, ele tá ficando sem mana nenhuma já. A parte chata é que como eu tô com a brasa de Bami, eu chego perto do Malphite e... E a torre me bate. E a torre me bate. Bom, eu vou deixar o Malphite embaixo da torre, eu tô tirando bastante farm dele. Eu ainda tenho a minha passiva. Ele resetou, aí perde mais uma barricada, por isso que tá sendo bom ficar tão avançado. Porque toda hora que ele precisa sair daqui, ele morreu, perdeu barricada. E a parte boa é que o meu boneco não gasta mana, eu posso ficar infinitamente no top. Aqui eu já consegui até aproveitar pra dar um... Se bem que eu não vou resetar agora não, vou ajudar ali o... O Dino na Vachilarva. O Dino na Vachilarva. O Dino na Vachilarva. O Dino na Vachilarva. Cara, eu tô full life com 2k de gold. Fica! O Dino na Vachilarva. Fica! Tá bom, o Malfit vai ficar dependendo do Taylor vir dar alguma ajuda pra ele Eu já consegui até fechar o eje de fogo Cara, o Malfit comprou Quarta Cura Quanto? De 230 já Opa, e aí, beleza Passando aqui pra avisar que sábado agora é dia 13 Eu irei fazer uma live das 17 horas do sábado até as 11 horas da manhã de domingo Vai ser quase uma live de 24 horas Mas não vai chegar a ser 24 horas Vamos fazer a nossa famosa live mercenária Vai ser aqui no Youtube mesmo E é, acabou o dinheiro Você é muito bem-vindo aí pra trocar uma ideia comigo E eu te espero lá Agora o triste é que ele acabou de gastar TP Mas essa MaturePQ, cara Campeão que dá dano mágico pro Malfit é muito ruim O Malfit tem bastante problema Hoje até que não tem tanto por causa do... Do item que dá da MR com a capa de fogo solar Deixa eu ver, não é desespero, é o Resplendor do Vazio Tava tentando lembrar o nome do item Por causa do Resplendor do Vazio até que o Malfit hoje consegue jogar contra a P Mas ele ainda continua tendo dificuldade 4k de Gold apenas Mas vai ser Resplendor do Vazio mesmo E já vou começar a fazer também um Desespero Eterno Depois do Desespero Eterno eu vou fazer Semblante Esse jogo aqui dá pra eu me virar sem... Pelo menos no começo eu consigo me virar sem bota galvanizada Mas depois eu tenho que trocar Com certeza late game eu preciso de bota galvanizada O Malfit desceu retão pra lá O Malfit desceu retão pra lá E aí 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 Cara, esse boneco é muito bom Esse negócio de eu poder puxar uma pessoa e jogar na outra É uma das coisas que eu mais gosto desse boneco Bom, já consigo até fechar o desespero eterno, então só preciso resetar Nossa, não passei? Pensei que eu passava É porque eu não pay my way totalmente ainda Porque conforme você vai upando o E, o alcance do seu E aumenta Você vai bem mais longe Só que eu pensei que eu conseguia chegar ali Esse Talon vai dar um pouquinho de problema nesse jogo Eu acho que eu acho que eu vou dar um pouquinho Ué, o que que a Satinx fez, velho? Oxi, mano, andamos pra cima de um Zeke que tá afidado ainda Nessa daí, cara, não tenho nem muito o que falar, o que que a Satinx fez, mano E aí, com o meu R e joga o cara pra trás, eu dou um insectzinha nela ali Sua equipe destruiu o animador A gente não sabe onde tá o Talon O que é que a Satinx fez, mano? O que é isso? Bom, a minha ult cancela a ult dela, tá tranquilo. Ela ainda fez uma build que até que dá mais dano em mim que a build com a espada do rei. Tá faltando 100 de gold pra eu fechar meu... meu semblante. Tch... Tch... Nossa, meu... meu E não pegou. Meu E não pegou no Tailon. Caramba, o Tailon saiu vivo ainda disso. Vou fechar sem blunt e vou começar a buildar um pouquinho de AP. Posso buildar a Cria Fendas, que, cara, é muito forte no... no... no Zac. Da acelerização de habilidade, da cura... da vida... E aí eu posso, de último item, fechar com Jack Shaw. Ficou uma build... a build muito, muito boa pro Zac já. Assim, pro quão forte eu tô, eu não tô com tanta vantagem em nível. Porque eu tô nível 14 e o... o Malphite tá nível 12. Eu não peguei tanto nível na frente. Certo! O que é isso? Ah, eu caí na trap da Jinx Caramba, mano, eu caí na trap da Jinx E o meu E era pra Meu Q puxar ela E eu gastei o flash sem querer Cara, primeira vez no jogo que eu perco minha passiva Quanto que o semblante curou? Mano, 2.700 Esse boneco aqui, de verdade É o boneco, mano Não tem o que falar Não tem o que falar Não tem o que falar Esse boneco é muito forte, cara É muito, muito forte Entrei no meio da luta Fiz, cara Meu time demorou muito pra chegar Fiquei muito tempo vivo sem ninguém me ajudando E eu só me ferrei porque eu caí na trap da Jinx Se eu não tivesse caído na trap da Jinx Eu não tinha chegado a perder a minha passiva ali Eu lutei porque fiquei com medo de ela conseguir levar o... De ele conseguir levar o cara ainda Sinceramente, isso era pra ser Baron nosso Pior que eu não consigo mais pingar Mano, meu Edir vai resetar Oh, coisa boa A gente mata de algo inimigo Tem um inibe aberto E o meu time faz, reseta Reseta, luta Pior que eu nem dou tanto dano no Baron Porque eu tô tankando ele Quem tanka o Baron dá 50% de dano a menos É, tipo Os cara demorou tanto pra fazer Que deu tempo do... Quem roubou foi a Jinx, certo? Mas deu tempo do Talon chegar E ainda conseguir Entrar no pit do Baron De tanto tempo que os cara demorou pra fazer O de resetar numa play dessa É um bagulho ridículo, mano E aí, mano, passa... Ah, ele cansava meu E. Foi o que eu falei lá no começo, que ele podia ser um pique que me ferraria. O jogo desandou bastante, viu, por causa desse barulho. Ah, ele cansava meu E. Ah, ele cansava já comprou penetração de armadura. Bom, meu último item aqui vai ser quarta cura mesmo, eu não vou fazer... Eu não vou fazer já que chua não, porque o milho cura muito os caras. Bom, pra ganhar esse jogo tem que ser TF, a gente tem que jogar TF os 5 juntos, 5x5. Mas ainda assim é difícil, porque eu não consigo proteger os caras tão bem da... Por exemplo, Malfit e Uta, não tem o que fazer. Não tem como proteger ninguém do meu time do Malfit. O Malfit tá com mais farm do que eu. O Malfit tá jogando Funa Side só farmando. A Katarina fez bastante resistência mágica. Pô, mano, mas aí é... Acabou jogando isso aqui, tá? Dependendo de quem ficar com minha kill. Então, meu R do Malfit... Eu ia usar meu E pra vazar, mas o Malfit usou o R dele. O jogo, cara, deslandou totalmente depois daquele Baron. Que era um Baron que era 100% nosso, mano. Não tinha como me contestar isso. Saber de dar a Katarina aqui me dá dano pra caramba. E aí, beleza? E aí, beleza? Bom, foram dois fleches. Eu não sei se eu solo essa Katarina no ponto que ela tá de força agora, não. com a itemização que ela tá. Eu tenho que guardar meu E pra ult dela. Hum, cara, o Taylon tá dando bastante dano ainda. Mas, assim, quase, quase que eu consigo levar ainda. Faltou, faltou, foi por pouco. Foi pouquíssima coisa que faltou pra eu conseguir levar os dois. Só que agora os corta-cura já faz uma diferença. Doze mil de cura amplificada. Eu só não sei porque que até agora eu não consegui um 5v5 com o meu time. Eu não sei. Eu não sei. Tá bom. Ele ainda gastou o Exaust dele. A gente só não pode perder isso aqui de novo. Eu vou resetar só pra colocar o Elixir de volta no lugar dele. Acelero, pula aí. A gente só precisa de uma TF, velho. A nossa TF é forte demais. É simplesmente isso, velho. Eu vou um ADC inimigo. A nossa TF é muito forte. Perfeito, mano. Realmente, Zack, essa partida aqui foi muito bom. Bom, é só isso daí. É, big aqui. Um abraço. Se você gostou do meu conteúdo, não esquece de deixar um like, deixar um comentário se possível. Isso aí vai me ajudar pra caramba a continuar aqui com o YouTube. Um obrigado especial aos membros que estão sempre fortalecendo a gente. e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Curado 19 foi Torrado